Então, o que eu vou fazer agora é uma mentoria utilizando os cinco passos para a mudança. Lembrando que uma tarefa é uma meta, qualquer tarefa é uma meta. E uma meta tem estrutura, tem fundamento. Uma mudança é uma meta. De modo que você precisa conhecer essa estrutura para poder aplicar a sua vida às mudanças que você quer. Este é o objetivo. Senhora, fala para nós aí o que te aperreia. Eu quero mudar a minha atitude em relação ao outro. Porque eu já identifiquei que em alguns momentos eu não ajo, eu reajo. E é isso que eu quero mudar. Isso acontece quando eu percebo que o que é óbvio para mim, é óbvio para mim. Mas, assim, como o outro não consegue observar daquela forma, entendeu? Bom, eu entendi o que você disse. Você quer mudar a sua atitude diante do outro porque você se percebe reagindo. É isso que eu entendi? Sim. E aí, como é que é o negócio? Você percebe uma coisa e o outro não percebe igual. Isso eu não entendi direito. Então, é assim, porque adiante do meu óbvio, né? Aquilo é tão óbvio para mim como aquela pessoa não está percebendo que aquilo é óbvio. Eu entendo na teoria que isso é o meu modelo de mundo. A sua linguagem está cheia de omissões. Omissões, só para falar para a galera, omissão ou deleção, gente, é um filtro mental, ok? Então, quando a gente quer também um filtro de linguagem. Então, o sujeito fala com o outro achando que está dando todas as informações. E ele, na verdade, está dando informações pinceladas, né? Fragmentos de informação. E aí, o candango, que sou eu no caso aqui, precisa entender o que o sujeito está falando. E para isso, eu vou fazer perguntas porque cabe a mim entendê-la e não ela me entender, ok? Eu preciso entendê-la e fazer me entender para ela. Esse aqui é o lance. Esse aqui é o meu papel aqui. Então, só para vocês entenderem. Geraldine, como especificamente isso acontece? Quando eu estou diante de alguém, estou tentando expor... Tentando não, exponho a minha opinião. E aí, essa opinião não é levada em consideração. Como é que você sabe? Porque a outra pessoa fala. Fala textualmente? Esse negócio de a pessoa falar é perigoso para caralho. Já teve uma aqui antes dizendo que o outro falou e no final não falou nada. Então, a pergunta que eu estou te fazendo, a pessoa verbaliza isso. Então, assim, vou... Por exemplo, vou usar uma sentença, né? Do tipo, é... Não, eu já tenho a minha opinião e... Não quero mudar de opinião. Não quero escutar. Porque eu falei assim, eu não quero que você mude de opinião. Só gostaria que você refletisse sobre o que eu estou dizendo. E aí, a pessoa vira para você e fala, não, eu não quero ouvir a sua opinião e continua tecendo os comentários. E aí, qual é a atitude? Qual é a reação que você tem em relação a isso? Eu fico com muita raiva. Raiva é uma emoção e não uma reação. Quando eu falo de reação, eu estou falando de comportamento. Qual é a sua reação comportamental quando isso acontece? Em alguns momentos eu explodo, tipo... Como especificamente? É, digo que a pessoa precisa me ouvir. Você precisa me ouvir. Eu estou, né? Me considerar. E em outros momentos, com algumas pessoas eu explodo e com outras pessoas eu guardo aquilo dentro de mim, mas aquilo me faz um mal, assim. Tipo, é isso. É como se eu não tivesse... Em ambos os casos, você considera uma reação, é isso? Tanto engolir quanto... Considir. É uma reação. Considir. Com os outros você sente a mesma coisa? Que você está chamando de raiva? Com outras pessoas eu me sinto perdida, assim. Tipo, não sei o que fazer. E com essa pessoa você sabe o que fazer? Quando eu sinto raiva? É. Eu gostaria de fazer algumas coisas, mas eu não faço. Então o problema não é... O problema é que com as outras você não faz, porque, porra, não dá para fazer. É isso que eu entendi? Com essa você gostaria e não faz. É isso? Porque, olha só. Sim, porque... Você trouxe... Então eu vou voltar à pergunta que eu não fiz. Porque são situações diferentes. Tá bom. Então eu vou voltar à pergunta que eu não fiz. O que você quer mudar? O seu comportamento ou o que você sente nessas situações? Porque você sente raiva com uma pessoa, com todas as outras pessoas, você não entende o que você disse, você sente impotência, é isso? Eu quero mudar a minha reação. Acho que o que eu sinto eu não consigo mudar, não sei. Aí você pode me dizer. Eu vou perguntar de novo. Você está julgando o que eu estou perguntando. Eu quero porque eu preciso que você responda o que eu estou te perguntando tão somente. A minha pergunta está muito objetiva. Eu estou perguntando se você quer mudar a sua reação ou se você quer mudar o que você sente. Quero mudar o que eu sinto. Quer mudar o que você sente? Então vamos lá. Sim. O ser humano é um ser emocional que pensa, ok? O ser humano é regido pelas emoções. As emoções são um estado de estar e não de ser, ok? E elas são construídas a partir da nossa representação interna. Então quem não sabe o que é representação, representar e apresentar de novo. Então há um fato, há uma realidade, eu pego aquele fato, aplico neste fato alguns elementos, entre eles a omissão que eu falei agora, e eu crio uma visão peculiar. Eu tenho a minha leitura particular daquele fato, ok? Esta leitura traz um significado. Então tem um fato, aí eu pego esse fato, interpreto e dou a ele um significado. Não é assim que funciona? Sim. O que é que faz com que você sinta raiva quando a pessoa não entende o que para você é óbvio? E ela não quer nem ouvir a sua opinião. Porque é tão óbvio. E assim, como a pessoa não consegue enxergar aquilo? Não consegue perceber? Não consegue se colocar? É óbvio para você, né, queridona? Então, o que eu estou te perguntando é o que é que faz com que você tenha raiva? Ou eu vou mudar a pergunta. O que é que você espera do outro? Porque a gente já sabe que com relação ao outro não há o que fazer, não é verdade? Nós não temos o que fazer em relação ao outro. Eu quero saber qual é o significado que você está dando para o fato do outro não entender o que para você é óbvio. O que isso significa para você? Porque, de novo, a sua leitura do fato é uma construção. E a emoção que você sente diante do significado que você dá também é uma construção. Então, a leitura que nós fazemos e a emoção que a gente sente, ambas são processos cognitivos. Ambas são construções. Então, você está construindo e não é a outra pessoa, ok? Eu suponho que você saiba disso. Só que a gente precisa desconstruir. Ora, se isso é uma construção, se o significado é uma construção, se a minha resposta emocional é uma construção, e se eu estou construindo, eu preciso desconstruir. Porque se eu mexo na construção, eu mexo na emoção. Então, gente, atenção. A emoção é uma resposta mental. A emoção é uma resposta à leitura que eu faço do fato, ok? Ponto. Então, se eu estou ali na rua, o cara chega para mim e diz Ô, viadinho! E eu digo que o cara é maluco, né? Pode ser um significado. O outro significado é Esse sujeito está me desrespeitando? Eu vou matar ele. Enfim, eu posso dar inúmeros significados para isso. E, dependendo do significado, isso vai disparar uma emoção específica. Significados diferentes disparam emoções diferentes no sujeito. Compreende isso, senhora? Sim. Sim. Então, a gente precisa desconstruir. Para desconstruir, eu preciso saber qual é a construção. Qual é o significado que você está dando ao fato da pessoa não entender o que para você é óbvio. É, eu acho que você falou aí desrespeito. E eu acho que eu me sinto desrespeitada. Desconsiderada. Então, você se sente desconsiderada? Sim. É isso? Sim. E o que você quer sentir no lugar da desconsideração? Desconsideração, né? Quero ser levada em consideração. Diminui aí, por favor. Você quer sentir consideração, é isso? Sim. Eu quero me sentir, sentir que estou sendo levada em consideração. Já entendi. Então, para você, o fato da pessoa não entender o que para você é óbvio significa desconsideração, é isso? Sim. Sim? Não. Ué, não foi o que você disse. É, é verdade. Não é? Sim. Eu trabalho no que você disse. Então, eu quero saber como especificamente o fato da pessoa não entender o modelo, a visão da outra, a leitura da outra, o ponto de vista da outra, como especificamente isso significa desconsideração, porque é o significado que você está dando. Não é isso? Alguma vez você discordou do ponto de vista de alguém? Sim. Significa que você estava desconsiderando a pessoa? Não. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, você está dando um significado que é seu e que não necessariamente é o do outro. O outro pode ter outras razões para não estar te ouvindo. Não é isso? Sim ou não? Isso. Então, o problema é uma questão de foco. Eu vou te explicar também que o processo começa e funciona. para você me dizer se faz sentido ou não. Por isso, o julgamento é perigoso. Em geral, a gente julga o outro a partir da nossa experiência. Nossa experiência que eu digo as nossas memórias, mas não só isso. Às vezes, a gente julga o outro com base em expectativas nossas. Isso significa que não necessariamente eu estou olhando para o significado que eu estou dando. Então, eu estou julgando o outro por um parâmetro que não é o meu. Isso é muito curioso. Porque se eu olhasse um pouquinho para mim, se eu me percebesse fazendo o que o outro faz e com a intenção que eu tenho fazendo a mesma coisa que o outro faz e que me desperta o quê? Raiva. você falou, raiva. Já seria suficiente para mudar a minha emoção porque eu mudo o significado da coisa. Então, você tem uma maneira de resolver o assunto que provavelmente vai resolver nos outros casos. Eu vou explicar por quê. Isso é um problema de foco. Você está focando no lugar errado. A inabilidade de comunicar é sua. Você não está conseguindo fazer o outro entender o seu ponto de vista. Isso é uma limitação sua e não do outro. Ponto. Pode ser que o outro não queira. Se o outro não quer, não tem assunto. Porque o que você me disse é o seguinte. A pessoa te falou, você não quer, não é isso que a pessoa disse? É. É o que você me disse. É isso que acontece? Porra. Sabe por que você sente raiva? Porque não tem relacionamento, não tem empatia. Você quer enfiar no outro uma coisa que você. se o outro não quer te ouvir, não tem conversa. Não tem conversa. Um relacionamento é um sistema, de novo. Então, se o outro não quer me ouvir, não há nada que eu possa fazer a respeito. Eu viro as costas e saio. Eu não tenho relacionamento com essa pessoa. Essa pessoa não... Olha só. As relações humanas se dão por meio da comunicação. Aliás, de todas as relações. Inclusive com o cachorro aqui de casa. Dependendo da maneira como eu comunico para ele, ele age de uma maneira ou reage de outra. Não é isso? Então, a comunicação é um instrumento das relações. Sem comunicação não há relacionamento. Sem empatia não há comunicação. Sim ou não? Para que eu tenha comunicação com alguém, eu preciso ter empatia. É assim ou não é assim? Sim. Se esta pessoa não quer te ouvir, naquele momento não há relacionamento. Tampouco empatia. Então, não há nada entre vocês. Não há nada. Ou você volta num outro momento em que haja empatia e em que haja comunicação, se essa pessoa é importante para você e se é importante o conteúdo que você precisa que ela compreenda. Se ela não é importante o seu conteúdo, você vira as costas e... Porque não tem isso. Não tem nada para essa pessoa. Esse é o primeiro ponto. Aliás, o segundo. O primeiro eu já falei que é você desconstruir o significado a partir da sua referência. Então, de novo, a referência não está fora. A referência sou eu. Então, porra, esse cara, essa mulher, esse velho, essa criança, sei lá quem, está me desconsiderando. Estou me sentindo desconsiderada porque não está me ouvindo, não está entendendo o que para mim é óbvio. Eu, no lugar dele, porque eu já deixei de ouvir algumas pessoas, já deixei de entender o ponto de vista dela. Eu as estava desconsiderando? Significava isso? Não. Não significava o que eu posso ressignificar. Bom, o segundo ponto é o seguinte. se há relação é importante, se você precisa manter uma relação com essa pessoa, você tem que ter comunicação e você tem que ter empatia. Se não há comunicação, não há empatia, não há nada. Bota na cabeça. Vocês todos estão ouvindo. Querido, queridona, sem relacionamento não há nada. Então, a gente tem empatia para estabelecer a comunicação, para desenvolver o relacionamento, para estabelecer o relacionamento. Sem comunicação não há relacionamento, sem relacionamento não há nada, não há absolutamente nada. Então, eu estou, sinceramente, eu estou sentindo raiva, é uma atitude... Eu não estou chamando você de burra, pelo amor de Deus. Porque não é inteligência aqui. É um outro tipo de inteligência. É inteligência emocional que eu estou falando. É uma atitude pouco inteligente. Se eu não tenho nenhum relacionamento com o outro e o outro me irrita a esse ponto, eu estou absolutamente fora do eixo. Porque se você não tem relacionamento, você vira as coisas e vai embora. Eu corto aquela pessoa da minha vida. Se ela já entrou, se ela não entrou, ela não vai entrar mais. Enfim. Agora, o que acontece com as emoções? De novo, o significado que a gente dá dispara uma emoção, desperta uma emoção, ok? A gente já falou disso. Então, tem o fato eu dou um significado e desperta uma emoção. E aí, a gente generaliza, que é um outro filtro mental que me referi agora há pouco. Então, o que a gente faz? A gente pega esse significado e tende a generalizar. A gente tende a pegar esse significado e aplicar a todas as outras experiências onde as pessoas não entendem o que para mim é óbvio. A gente tende a fazer isso. Faz sentido ou não? Faz total sentido. Aí, o que acontece? Como eu generalizo e vou aplicando a outros relacionamentos, a outras situações semelhantes, isso provoca em mim uma espécie de catarse, uma espécie de gratificação, ok? Porque o ser humano é um ser emocional que pensa. Tudo o que a gente faz visa mudar a forma como a gente está se sentindo. Isso é um fato indiscutível. As pessoas acham que é o contrário, que nós somos seres racionais que sentem. Não, somos seres emocionais. Todas as nossas decisões visam atingir uma emoção, gratificar uma emoção. Aí, como você gratifica momentaneamente, aquilo vai se repetindo, se repetindo, a gratificação vai se repetindo e aí você cria um caminho neurológico e você instala uma programação mental inconsciente. Os programas mentais se dão assim, porque o cérebro aprende por repetição ou emoção, ok? Não tem outra maneira. então aí você junta duas coisas, você junta repetição e você junta uma emoção que você vai, cada vez que você repete o padrão, você repete a emoção e você cria um caminho neurológico. Aí se instala a programação mental. Aí fodeu, aí você, o programa dispara. O programa dispara toda vez que aquilo acontece. Como é que a gente reprograma? Mudando o significado e associando àquilo uma outra emoção. E aí eu tenho que repetir, repetir, repetir para reprogramar. Aí eu crio uma nova programação. É assim que se dá, é assim que se dão os problemas mentais. Você está entendendo isso? Estou. Sim. Agora, para você, está fazendo sentido ou não? Está. Está fazendo muito sentido. Para você fazer isso, você não pode olhar, você tem que olhar para outro lugar que não o comportamento do outro. É mais útil você olhar ou para a intenção do outro, porque nós devemos convir que a intenção do outro não é te desconsiderar, porque a sua não é porquê que a do outro é. quando você não entende o ponto de vista de outra pessoa, o que você está buscando de bom para você? O que você quer com isso? Já aconteceu alguma vez? Já aconteceu que você não... Já aconteceu que você disse, ok? Sim. Então vamos trabalhar com uma situação específica. Eu vou pedir para você se lembrar de uma cena específica, de uma situação específica em que você não conseguiu compreender, você não compreendeu a leitura que ela... Não fez sentido porque era óbvio para o outro e para você não era. Lembrou? Foi. Então eu quero que você se dê conta o que é que você estava buscando de bom para você ali naquele momento, naquela hora, como se estivesse acontecendo agora, por exemplo. Quando eu não compreendi? É. Foi isso que você falou? Eu te perguntei o seguinte, se houve algum momento em que você não entendeu o ponto de vista do outro, o que era óbvio para o outro, para você não era. Não era para mim. Não era? Sim. Beleza. O que é que você buscava de bom para você ali? Você não quer nem ouvir porque não fez sentido para você, ok? Não é isso que acontece? Eu só não quero ouvir, não quero nem ouvir o teu ponto, não é isso? Então nós vamos trabalhar com uma situação semelhante. Teve alguma? Não é isso? Ah, sim. É, sim. Mas assim, dessa forma, eu acho que eu... Eu acho assim, que o que acontece comigo é que eu não considero... Eu posso não considerar o que o outro fala, né? Assim, desconsiderar. Não faz sentido. Você, de novo, está julgando o que eu estou dizendo. Você continua dando o significado de que a pessoa está desconsiderando o que você está dizendo. Não é isso? Não é isso? Não é o que você disse? Gente, é muito louco, né? Porque, olha só, a pessoa não escuta o que você está dizendo. É assim que funciona quando você julga os outros, quando você fica enfiando as suas coisas nos outros. A pessoa não escuta porque não faz sentido. Na cabeça dela, ela criou uma sentença. Ela já tem um caminho neurológico que é o seguinte, este filho da puta, esta filha da puta não está entendendo o que é óbvio. Logo, ele está desconsiderando elas. É assim? Não é assim? É. Então, o que eu estou te pedindo, esquece o significado. Vamos falar de fatos. Ok? Porque, de novo, o significado é uma interpretação do fato. Vamos esquecer as interpretações e não falar de fatos. Eu estou te perguntando se houve algum momento em que você não entendeu, não compreendeu o ponto de vista de alguém e você não quis ouvir você. Estava fechado com a sua opinião. Eu tenho a minha opinião. Aconteceu com você uma vez? Aconteceu. Sim. E o que é que você buscava de bom para você quando você disse eu tenho a minha opinião e eu não quero a conversa? Me manter comigo mesmo, assim, ficar em paz. Não estava... Você estava querendo paz? É. É. É paz que você queria? Paz. Então quando você não ouve os outros você não quer nem conversa você quer na verdade paz. Não é isso? Sim. Sim. Mas quando o outro não quer conversa não ouve você ele não quer paz ele quer te desconsiderar. Isso que eu entendi. Sussur, né? Então, olha só. Tem uma maneira de você fazer isso. é você ressignificar com base na sua experiência e criar um novo caminho e só tem que ter foco não tem mágica. Não tem mágica. Queridão. Gente, eu estou falando uma coisa para vocês o seguinte. A mudança é um processo. A mudança tem processo. A mudança não é uma coisa que vai... que o sujeito tira da bunda. A mudança é um processo. Então, o processo é esse. Eu preciso criar um novo caminho neurológico. Eu preciso criar uma nova resposta. Eu preciso reprogramar o computador. Então, eu estou usando a mesma estrutura e eu estou dando um significado diferente. Quando eu dou um significado diferente eu mudo aquilo que eu sinto. Porque o controle é meu. Então, não importa com quem eu estou lhe dando é conteúdo da historinha. É que nem um filmezinho que está se repetindo. A princesa está fodida lá. Morre. Aí vai lá o príncipe e beija. Aconteceu com aquela moça da Cinderela. Aconteceu com a Branca de Neve. A história é diferente, mas é sempre a mulher, né? Que depende do homem que é aquela coisinha que o homem é o cara que vai chegar lá. A estrutura é essa. A historinha muda. Mudam os personagens, mas a história é essa. A mulher é secundária. A mulher depende do homem que é o homem que vai salvar a vida da mulher. Não é isso? Eu digo para a Raquel. Fui eu que salvei a vida dela. Ela te acendeu uma vela para o meu anjo da guarda todo dia. As histórias vão se repetir. Serão outras pessoas, a única personagem que se mantém a você, a história se repete. O que precisa mudar é o significado que você dá. Basta você dar esse. A pessoa quer paz. Eu não sei se ela quer paz, mas o que eu sei é que ela não quer me sacanear. Porque mesmo que ela quisesse me sacanear, na verdade, o que ela está buscando é algo de bom para ela. Freud dizia assim, as motivações humanas são fugir da dor ou buscar prazer. Então, vamos supor que a minha intenção, o meu comportamento é te sacanear. Eu vou te sacanear. A minha intenção é fugir de uma dor ou buscar um prazer. Meu, não seu. Meu. Faz sentido isso ou não? Faz. Sim. Então, o que quer que o outro faça, ele está buscando algo de bom para ele. Não tem nada a ver com você. Então, vamos fazer de conta que o outro quer paz como você quer paz. Mudaria o seu estado ou não? Você sairia da raiva numa situação dessa, assim ou não? Sim. Tem certeza? Sairia. Tem certeza? Tem. Como é que é o outro que ela falou? Impotência. Sairia da impotência, sim ou não? Sairia da impotência. É porque aí o poder é meu, não está no outro. O poder é meu. Sim. Está em mim o poder de mudar a forma como eu me sinto. Isto é inteligência emocional, é estar no controle do que eu faço com a minha emoção e da emoção que eu disparo. Isso. Essa história de que inteligência emocional... o inteligente emocional é capaz de mandar você tomar no cu. Não estou falando com a senhora, tá? É capaz de mandar você tomar no cu sabendo o que está fazendo. Ele vai mandar você tomar no cu e ele vai voltar para o centro rápido. Isso é inteligência emocional. Eu vou e volto. Eu vou lá e volto cá. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei a emoção que eu quero disparar em mim. E como eu faço... Queridona, quando eu entendi isso, quando eu aprendi isso, a minha vida mudou de uma hora para a outra. Agora, vou te dar uma outra notícia. Então, você vai criar um caminho neurológico diferente. Para isso, você tem que querer. Querer é o sub-item. Um dos sub-itens são dois. Do terceiro passo que é querer de verdade. São os quatro passos principais para mudar. Então, esse passo antecede a mudança que é querer de verdade que é a autorresponsabilidade. Então, eu tiro a responsabilidade do outro e deixo de me sentir impotente porque a responsabilidade é minha. Sim ou não? Sim. Muito bem. Agora, a boa notícia é a seguinte. Você consegue dizer para mim é só uma curiosidade. Você consegue dizer para mim há quanto tempo você reage da maneira que reagia? Há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos? Sim. Eu vou te dar a boa notícia. Acredite se você quiser porque é o que eu faço na minha vida e funcionar. Nos primeiros dias você vai precisar fazer um esforço para fazer esse processo que eu estou dizendo que é trazer um novo porque a programação está instalada. A programação mental está aí. Ok? Você vai continuar reagindo assim até que você desprograma e isso instale em outro programa. esse processo de reinstalar o programa ele é rápido, cara. Você levanta isso. Isso provoca sofrimento em você? Sim ou não? Essa forma de reagir? Eu vou mudar a pergunta. Por que que você quer mudar essa forma de reagir? Essa sua atitude com as pessoas como você falou no início? Eu me sinto mal eu me tiro energia. Então beleza. Então você sabe o que quer mudar que a gente já está cansado, careca de saber e você sabe por que mudar. Sim. E vou estar disposta porque você está aqui não está de sacanagem, né? Então vamos lá. Esse processo é rápido, senhor. O que você precisa ter é a paciência é a perseverança de prestar atenção no início porque você vai ter que trazer o novo significado que é esse que você digi paz você poderia criar qualquer outro. Você vai ter que trazer esse significado porque ele vai quebrar o teu estado. Porque você muda o foco, gente. Escreve aí. Dica do Tavé. Seu foco controla suas emoções suas emoções controlam suas decisões suas decisões controlam sua vida. Essa frase acho que é do Tony Robbins não tenho certeza mas tenho quase certeza. Então eu mudo o foco quando eu mudo o significado eu mudo a emoção porque eu mudei o foco eu tirei o foco da merda e botei o foco no outro lugar. Entendeu? Você saiu do cata merda tem o pessoal que gosta de cata merda. O cata merda. Aí você vai catar joias agora. Você vai usar você como referência Vou catar paz. Hein? Vou catar paz. Catar paz. Catar paz. Você vai usar você como referência e vai catar. O que vai acontecer? Isso vai mudar o teu estado em qualquer circunstância. E aí você vai repetir você vai repetir vai chegar uma hora que você não precisa repetir. O novo caminho neurológico está instalado a nova programação está instalada. E ponto. Então você precisa prestar atenção nisso nos primeiros nas primeiras vezes. E é rápido. Acredite em mim é rápido. Tem comportamentos que você vai mudar sei lá em 10 dias sabe em 15 dias. É assim é assim é rápido assim. Comportamentos que você levou uma vida inteira. Queridão, queridona? Por que também? Porque o cérebro aprende por emoção e ou repetição. Quando tem emoção e repetição junto é mais forte ainda. Para o bem ou para o mal. Seja essa emoção positiva ou seja que dispara em mim coisas positivas ou seja essa emoção negativa que dispara coisas negativas. É um processo de repetição. Quanto mais eu repito melhor eu fico. Por isso que tem gente que é muito bom em fazer cagada fazer merda. Só faz merda. Porque ele repetiu tanto fazer merda que só faz merda. Não consegue fazer há pessoas que mudam de casamento mudam de relacionamento e repetem o programa mental e repete o comportamento e daqui a pouco está repetindo a história passada. Mudaram as personagens e a história é a mesma. Porque ele repetiu tanto aquilo que ele instalou um padrão mental que ele não consegue fazer diferente. Ele entra em desespero. O que é a neurose, Tamer? A neurose é repetir comportamento e não aprender com a experiência. Repete comportamento e não aprende com a experiência. Isso é neurose. Então está no nosso controle mudar não é controlar o que eu sinto. É outra coisa. Controlar como eu ajo ou reajo frente ao que eu sinto. Eu posso mudar o que eu sinto no momento em que eu mudo o foco. Isto é maravilhoso porque isso nos dá poder. Isso tira você da posição de passageiro e coloca você no comando da sua vida. O que é que você sente quando você olha para trás e se vê tendo uma reação que você não queria ter tido? Tristeza. Então a outra maneira de você mudar comportamento é você é melhor você acessar a paz. Mas se você traz a tristeza se você para de prestar atenção na raiva e foca na tristeza que você vai ter daqui a cinco minutos Eu prefiro focar na paz. Mas funciona do mesmo jeito, ok? Funciona do mesmo jeito. Daqui a cinco minutos eu vou ter raiva. O que está acontecendo na sua cabeça? Você está tirando o olhar dali do agora e você está mudando o foco. O fundamento é esse. Não tem outra maneira de fazer. Então eu saí agora e saí desse filho da puta essa filha da puta que está... Aí eu fui lá na frente fui em mim lá na frente porra, daqui a cinco minutos olha a merda que eu vou estar. E aí você repete, 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 repete você cria um novo caminho daqui a pouco você não está mais reagindo. Faz sentido ou não? Total sentido. Depende de você ou depende do outro? De mim. Você quer pagar? 100% de mim. Porque tem um preço, né, cara? Tem um preço. Sim. Você sair de porra a pessoa que a melhor coisa do mundo é ser calonas porque você não tem que preocupar com porra nenhuma. Sabe? Então você passar para a comandante para segurar o leme requer no mínimo o esforço de você ter que prestar atenção. Tem que prestar atenção. Dá trabalho. Cansa. Tem que prestar atenção. Tem que ficar prestando atenção. Até que vai chegar uma hora que você mudou. E não é a pessoa que você é que mudou. Mudou o seu comportamento. Então, de novo, querido Dona, quando a gente fala de mudar não é mudar você. A mudança talvez seja Heráclito de Éfeso. Se há uma constante no universo é a mudança. Eu já falei isso aqui outras vezes. Se há uma coisa que é constante na vida é a mudança. Tudo muda na vida. Todas as coisas mudam na vida. E nós vamos mudar. Mudar no sentido da gente achar adequação. Da gente achar o nosso lugar. E como é que a gente acha o nosso lugar? Porra. Assumindo o controle. Deixando de ser levado para ser o levador, o condutor. Eu deixo de ser passageiro e mudo para comandante. É isso que todo mundo quer na vida. No fundo é isso. No fundo eu não quero ficar zen o tempo todo. Sabe por quê, senhora? Tem hora que a gente precisa ser sombra. Tem hora que a gente tem que botar para fora a nossa sombra. Leia um livro aí o Efeito Sombra. Dê pacchopra. Há momentos que eu quero projetar a minha sombra. Eu não sou só luz. Eu não sou um fofinho o tempo todo. Tem hora que eu vou ter que entendeu? Vocês mulheres principalmente tem hora que vocês tem que botar a sombra para fora, cara. Então essa história de inteligente emocional isso é feio isso é mentira isso não existe. Você como comandante você tem inclusive a prerrogativa de quando quiser libertar a sua sombra poder fazê-lo e voltar para o eixo. O problema é quando você solta a sombra e ela te conduz. Aí fodeu. Aí cara agora eu solto a sombra mas eu estou com cabresto aqui. Tentar conduzindo a sombra sou eu, não vice-versa. Gente, o caminho é esse. Não tem outro caminho não há outra coisa que eu possa falar para você mudar uma maneira de se comportar. Eu só mudo o sentimento quando eu mudo o foco. É como você olhar para o seu pai para a sua mãe por exemplo e para as coisas que eles fizeram com você e que você não gostou. E você olhar para as coisas que eles fizeram e que você gostou. Você ficou agadada e gostada. E eu escolho para onde eu vou olhar, cara. Eu não tenho como mudar o passado eu não tenho como mudar o que meu pai fez ou deixou de fazer a minha mãe fez ou deixou de fazer eu não tenho como mudar isso. Eu tenho como mudar o significado que eu dou. Melhor seria se eu não desse nenhum porque todo significado é um julgamento. Quando a gente julga para melhor está beleza o problema é quando a gente julga para pior. Então melhor seria que eu não desse significado nenhum. Agora se eu tiver que dar um significado eu tenho que olhar para um lugar bom. Quem olha para a sombra vai sentir o que não é legal. Quem olha para a luz vai sentir o que é legal. O processo é isso. A senhora quer falar alguma coisa? É, mas faz muito sentido. É a questão das generalizações a questão de que já o disparar tipo assim a atitude do outro já dispara em você aquilo automático e e as sensações É automático e inconsciente, cara. Você criou um caminho neural fudeu a resposta vai vir fora do seu controle quando você pensar que não já veio. Então assim para mim fez tudo fez sentido sabe? inclusive a mudança de foco que eu consigo usar em algumas situações mas nessas específicas estavam complicadas então assim agora eu acho que eu Por isso que eu te perguntei se era com uma pessoa ou com várias porque se é uma pessoa é fácil se é com uma pessoa você tira a pessoa da sua vida que não tem relação não é relacionamento agora se é um padrão que vai se repetindo que vai se repetindo que vai se... aí não é o problema é outro eu quando quero quando estou diante dessas situações para não ficar puto eu penso assim estou diante de um idiota de uma pessoa sequelada esta pessoa é sequelada ela tem problemas então ela não consegue ela não consegue me compreender porque eu sou se há alguma coisa num mundo de perfeita sou eu então a perfeição não em todos podem também funciona Geraldinho então eu vou voltar fica de olho em mim aí fica de olho em mim que eu vou responder perguntas Tamer tem algum curso ou livro que pode auxiliar neste processo? ah queridão queridão isso não tem nenhum livro que ajude nesse processo há muitos livros né cara é porque eu estou usando tudo ao mesmo tempo agora então só para você ter uma ideia eu usei conteúdo do livro A Estrutura da Magia que eu recomendei aqui outro dia todos os livros sobre comunicação livros sobre empatia eu usei tudo isso aqui agora se há algum treinamento ou curso sim eu ensino essas práticas tudo que vocês me vêm fazer aqui eu ensino no meu treinamento chamado Plenos agora a boa notícia é que eu estou trabalhando num treinamento online que vai trazer toda essa minha experiência de 18 anos treinando pessoas para o mundo digital eu já entendi assistindo a outras lives do Tamer tive insights e consegui subir um degrau Axé quem se identificou 100% com o Geraldine a senhora não tem dúvida gente isso é desconstruir faça o esforço homérico para colocar o óculos do outro agora já sei tudo bem queridão e queridona use e abuse aí das dicas do Tamer para que só dê os créditos por favor ok? que é muito importante obrigado a você que me segue nas redes sociais pela sua companhia pela sua paciência pela sua audiência valeu agradeço muito a vocês muito Axé para você muito Axé na sua vida salve Jesus salve a luz salve a força e salve a fé grande abraço valeu até a próxima tchau